Fala galera aqui, conheço mais um vídeo de Fortnite, hoje eu encontrei um aplicativo outro bom para treinar mira e build no Fortnite mobile que é esse 1v1 loll o que que ele é você pode jogar belo raro e fazer 1v1 tipo é tipo um Fortnitezinho só que tipo mais leve né e para o celular tipo você pode vir aí praticar treinar build treinar mira e fazer uma festa e fazer é jogar belo raro veio o box né e veio o campeonato veio é com a cara de box tá então eu vou mostrar que tive que ter muito bom que você quer jogar faixa de bomba e quer ser profissional você sempre é tudo voltar e porque porque não sabe que o zeleno faixa de bomba ele é tipo eu tô bom né eu não sou tão bom né eu já gravi tantas vezes que eu não sou bom né eu já saí tantas vezes que eu não sou bom só sou bom que eu sou jogador no controle tá então ó vamos ver um loll 11hs bello real pra ele mostrar como que é ó é assim ó muito top ó ó daí você pode construir aqui ó ó é seu lar tá como disse eu não tenho graça né ó eu sou muito bem aqui também sou ruim mas aqui pra mim pra treinar entendeu eu não sou jogador direito negócio mas tipo isso eu faço pra que eu faço aqui cara com isso não sou muito bom aqui não mas vamos tentar é veio ó ó vou mandar um dos dois jogos é mais muito menos tenta ó ó não sou bom não ó é muito bom matei matei ó eu vou bater o cara é uma táfica então entendeu um top que você só tem aqui mas tem eu de crise beleza super é muito bom fazer a vida de muita muita você porque porque ele tentou que não foi a sua atitude está se foi para a mãe se fosse para pcs box entregar só é só aí não seria seria só jogar só o meu deus é como disse que ele é graça matou o cara muito bom que eu vou tomar moleque respeito pai meu deus o meu deus eu disse que é um bom pra terá mesmo vou jogar vou treinar porque acabou foi assim vou fazer o o baile meu deus é isso constrói porra vai ficar aí de acordo aí aí tá quando vai vai que a gente fala aí bater o cara eu e um nome não tem esse cara aí eu e ele não sei se ela tá eu vou precisar que é uma do belo roiado tá eu não sei se é isso da baixa tá sinceramente não sei real eu tenho que lá ó e esse roxinho a nossa maté do mundo da sala meu deus eu matei ganhei número um grande o primeiro nosso que toque ganhei ver se o galá que eu ganhei que as top tá é ótimo até pra grande época o jogo é que é preciso pagando tá aí né mas quando passasse para o voto também tem um v1 tipo eu sou eu e um cara aleatório ver se eu vou ganhar tá eu vejo ganhar eles têm que morar a cara não é boa o meu deus é bom morrer esse é muito que eu ainda mais é um paciente bom vou ter quebrar você que ele está de forma aí para ver o calor não pode ficar morrer então também tem um botar bloco na caixa que é só na caixa só que com duas pessoas eu e esse cara aqui não eu esses dois caras aqui não tem um caso no time quando dois caras uau legal interessante aí eu saí da partida sabe porque né agora tem como praticar tá tipo tem ó filho de que é precisar a construção a build né é muito legal também ó ó ó ó aquela casa é com isso é que escada beleza escada a caixa é a parede algo piso a escada e o teto depois disso pega picareta ó tem a 12 como disse a 12 a m4 e uma sniper beleza então ó não quebrar aqui se que fica aí na pergunte vão machado o aleatório mas beleza machado legal por por silêncio né e é assim que eu posso ter a briga que quando eu quiser tá isso é bom né porque em fortnite precisa abrir e tem a bilheta não é nada no jogo sabe então aqui abriu beleza basicamente a bilheta é importante para o site é o mesmo escrito na ela e a mim também óbvio né claro né qual é de pirâmide ó legal tá então aqui as bilheta eu achei muito negócio que ativo que ele tem se dá essa oportunidade de tirar é muito legal tá legal e mais eu não tô falando para ele não foi para o resto aqui porque realmente gostei do jogo tá eu ia gravar uma coisa hoje hoje né e eu vi esse jogo falei assim não vou gravar aqui as interesses de gravar aqui então tô gravando aqui beleza e é muito legal beleza bom agora vamos ver a trem de mira tem de milho beleza bom vamos lá ver bom só que é o trem de mira beleza ó tem um bote aqui tá bom vamos fazer ó você pode usar a arma que você quiser ó música pode usar a tomática e aí tenta março também tá legal ó então é importante forte aqui beijo é muito importante a milhão também tá claro porra sem a minha factuar é milho de você não é nada Eu não sou um bom não, mas tô tentando melhorar, né? O mobile pelo menos, porque no Xbox eu não vou conseguir melhorar nunca, né? Mas ó, ó Tipo, é muito bom Tipo, ah, vou fazer um... Não, eu vou ter gosto aqui Vou ter graus aqui, ó Ó Não sou bom, né? Eu não vou ter graus aqui, ó Mas ó Você viu? É muito bom pra ter na mira, tá? Tem uns bots, beleza? E é isso, cara Eu gostei do mais aplicativo, beleza? Ele é importante Ó, dá pra mover o... Ó Top, cara, top Beleza, ó Vamos fazer um novo ter graus aqui, ó Vum, 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 vum Ó Cara, eu ligava assim, ó Eu fazia vídeo assim, ó No Forte Asi Mobile Meu Deus do céu É muito importante esses belezas Vamos botar o slime pra cá, ó Vamos conseguir Bota aqui a caia de slime pra lá, ó Eu acho que tem muitos que melhorar esse jogo aqui ainda, tá? Mas mesmo assim, ele é bom, entendeu? Ele é bom, o jogo é bom Ele teve que melhorar sim Mas é um ótimo jogo, entendeu? Nossa, que ninguém destruiu Eu não fiz nada Bota só aqui Ó É uma cabecita Então, gente, foi esse vídeo Espero que tenha gostado, tá? Espero que... Que tenha gostado do vídeo, né? Um vídeo meio informativo aqui, beleza? Mas pra quem quiser jogar isso aqui É... Porque tem o seu funcionário celular É... Um é um logo, tá? É o nome do jogo, beleza? Espero que tenha gostado E falou Tchau Tchau